Tem a bomba na mão, Zé. Oh my God, sério. É os dispositivos, ou que era? Pois, o problema é como é que vamos fazer isso, mas pronto. Convida-me, Rick. Convida-me, Sr. Rick. Agora, deixa eu ver. Deixe-me ver que convidar. E a ver se não mudas a imagem mais vezes, meu. Do jogo é para te encontrar rapidamente, se foda-se. Vocês sabem como é... Se te vejo... Já foste, já estás no vídeo. Já foste. É o meu também. É sério, hein? Mas não sabes. Parece que não deses. Mas é mania que estás na chuva de rockets. Calma é que é, maltinho daqui com o Malsas. Zé, Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do The Dead Island Reptaining. Comigo tenho aqui dois malucos. Tenho ali o Street já a viar no day. What's up? E tenho aqui o maluco do Deyser que já está aqui a fugir de zombis. Onde é que tu estás, maluco? Ah, estás aqui, malhado. Zé, Zé, a todo o tempo que olha lá, eu não percebo, meu, como é que um gajo que está no meio de um jogo, meu, ou de um tipo de um apocalipse zombi que quer fazer um vídeo, malhado. Oh, Street, este gajo está aqui na nossa frente. Diz que era a câmera de filmar para fazer um vídeo, meu, mas quem é que vai fazer um vídeo no meio desta confusão, malhado. Diz que quer fazer um vídeo, meu, vai buscar a minha câmera, vai buscar a minha câmera, sei lá, o gajo é maluco. Oh, my God, no sério, bomba, isso é que, fizeste mocha, o gajo, ok. Bora, bora, vamos nos agarrar, vá, vamos direto ao objetivo, se calhar vamos no barco ou não, o que é que vocês acham? Ah, tá bem. Bora, siga. E o Street, parece o Wolverine. Bora, siga. Opa, 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 olha, olha, já ficou pendurado. Vai, 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 arranca, arranca, arranca. Eu tenho que montar mesmo... Ah, eu vou entrar no fundo, aquilo é já ali, mas já entraste? Pessoal, vem um zombi lá no fundo. Não, não, não... Não, oh my God. Uh, oh my God. Yeah, já aqui. Passa, 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 passa. Estás de zombi já. Oh my God. Não, se és um condutor, tu falha-me deu. Na Josh ericou lá o 10 era o Street com o perdedor. Oh my God. Mas o que é isto, balhote? Todas as ao soco. Hahahaha. Agora eu tenho aqui uma moca cuidada, oh balhote. Eu se calhar vou usar umas as garras como tu usas que é melhor, não? É aqui para cima, não é Zés? Sim, é exatamente. O que tu queres aqui? O que tu queres aqui? Tem que arranjar uma arma. As garras é fixe porque não gastas muita stamina, não é? Sim. E é boa. Queres uma arma? Está aqui muitos homens atrás. Pau, é dos jovens. Como é que eu te dou armas? Não sei. Tens que ir ao inventário e dropá-las no chão. Oh my God. Olha aqui. Vai a inventário e dropá-las no chão. Oh my God, é sério. Inventário, isto é ser para ser. Malta deve estar a perguntar como é que o maluco do Dazer no vídeo anterior andava a batir cheio de choque. E agora? Está a pesar de armas. Perdeu a bolsa malta, perdeu a bolsa. No meio de uma missão perdeu a mochila e estava lá as weapons todas. Já dropei aí velho. Já? Então peraí. É onde? É no chão. 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 Não. Se quiseres também mete-te na mão. É tipo... É a meta do bolso do gajo. É tipo catch my flow. Agora só. Patada na boca. Toma malhote. Percebes ou não? Patada na esboaca. Ui, está aí o cospe lagartijas. Oh, que é isso? Manda-lhe que já com o pau a cabeça o Dazer. Olha, queres ver que ele já vai... Eu não venho gravar um episódio com vocês e vocês já em beta. O que é isto? Ah... O que é isto o quê? Oh, não, não, não. Esse gajo cheio de borbulhas, balhote. Hahahaha. 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 Olha, o Dazer já está no chão. Quero é estar deitado. Quero é estar... Badjar-se. Ui, que é que não faço? Badjar-se. Badjar-se na boca. Esse aqui é bom. Oh, Dazer. Aproveita agora que podes tomar banho. Estás chovendo. Não, não, não. Quem é este? F***. Olha, matei. Não, não, não. Não, não. Vê se cais. Vê se cais. Vê se cais. Não, não. Não, não. O Dazer disse o que andava a Zer, mas andava a picar pedra. Eu... Eu... Estava a pensar todos mais de querer. Não sabes? Eu estou indo a equipar. Olha lá, mas vamos para a missão, oh. A gente nunca consegue acabar a porra de uma missão, malhote. Na sério. Olha, só veito. Só veito estreito. Já estamos a fazer tudo. Ele atrás de ti, ele atrás de ti. Ele atrás de ti. Mas é para ir a correr para a missão, ou não? Não. Temos que ir limpando uns nobis. Olha aí, mais uma arma para apanhar, malhote. Faca casera para abrir minholos. Ui, está aqui o teu amigo rico. Quem? O que gosta de comer. O Bajoras. O Bajoras. Olha lá, já não está a aparecer a missão. Está, está. Está a 90 paus de nós. Zés. Grande a fé nos episódios anteriores. A mim marca-me 300. A mim está a 70 paus. Nos episódios anteriores, nós não tínhamos as missões ativadas, Zés. Não tínhamos. Sim. E isso era ganho da treta. Quem é isso é, meu? Deixa-me lá ativar aqui uma situação, mesmo a hora que eu tenho. Já pôs, Bajoras. Estás a perceber, ou não? Quem é que eu tenho? Quem é este? Ah, calma. Mas tu pensas que vai dar uma coisa daqui, ok? Mas a gente está aí para onde? Ah. Bom, já gastei foi a situação, mas que se lixo, né? A seguir, se calhar parece ganho da bossa e não tenho. Estão mesmo a ver. A gente empresta-te. Temos só aqui... Toma, meu. Cai ao chão, velho. Observe-se. Toma. Mesmo peça a cabeça. Toma. Toma. Eu quero melhorar uma boneca. Para a energia. Essa energia barinhosa não pode se melhorar. Eu acho que eu tenho habilidades. Espera aí. Não avança que eu tenho habilidades para comprar. O que é que eu vou comprar aqui? Acho que sim. Ah, ira infinita. Movimentos de raio. Isto é bacana, Zé. Não tem nada disso, mas é bacana, né? Olha aqui. What? Realmente cardírio. Reduzir o custo de stamina. Durabilidade das armas. Vou comprar a durabilidade das armas. Sempre é mais uma Bex. Dead Zone. Dead Zone. E depois tipo... Dead Zone é complicado, velhotos. Dead Zone é complicado. Pô, isto está a puta armada já, né? Bora. Anda. Querem fazer isso? É. A missão é para aqui. Pelo menos a minha ponta é para aqui. É para vir buscar a cama do gás. É pá. O gás diz que a única cena que aparecia era aqui. É que nós nos episódios anteriores, malta, não tínhamos ativado a cena das missões. Então, por episódio arrancávamos com 50 missões e não terminávamos nenhuma. Oh my god. Mas isto é mesmo assim. A Islame é mesmo para o vacaio. Olha lá. Ir para a selva não. Não carreguem ali, senão vamos já todos para a selva. Ó pessoal, pessoal. Começa a já roubar tudo. Começa a já roubar tudo. Pois, começa a roubar tudo. Antes que o Deiser sabe sempre. Olha aqui, olha aqui. Pois, eu já vi que está a puta armada aí à frente. Agora a pergunta é como é que vais passar esta arma. Isto vai ser tipo uma zona... Pois, eu vi logo. Tu ias direito a ir ao bisgo. Mas isto está aqui com... Estás, é. Mas tu não vês que isto é armadilho? Tens que ir pela porta dos fundos, malhão. É tipo uma zona sick. Isto é tipo... Call of Duty, Zombies, Call of Duty. É tipo cicatriz. Agora é que podes passar, olha. Seguro? Agora é que podes... Ou seja, tem que estar aqui uma porta... Olha aqui o que encontrei. O que é que encontrei? Oh, espera, espera, espera. O que é essa merda? Isso arranca a cabeça com uma facilidade. Isso foi o que lhe dei, bolhote. Não. Ah, nível 25. Quem está no nível 25. Olha lá. Mas isto não segue? Vieste aqui? Aqui, aqui. Desligar o motor para desligar a cerca. Já querrei. Já tinha carregado nesta porra. Ah, isto é uma beleza, não é, bolhotes? Pá, eu acho que íamos aqui buscar a câmara de flipar do outro ZZ. Olha aqui, olha aqui à direita. Olha aqui à direita. Bozona. 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 Ah, bolhote. Já passa aí. É um zumbi. Como é que eu abro isto? Então, tens carregado um botão de abrir. Então, mas isto vais comprar a porta. Ah, temos de fazer RS para baixo, não é? Como é que é? E agora, RS para cima, para baixo. O que é que tu estás a fazer à maçaneta? Para cima. Ah, já sei. Espera. Estás a fazer o que à maçaneta? É assim. Calma, calma, calma. Oi. Já está. Oi, sou muito OP. Olha a câmara de flipar do outro velhote. Pois. Pois. Já está, meu. Piece of cake, Zé. Percebes ou não? E o que é que ele estava a gravar aqui? Eu nem digo nada. Eu não me lembro de nada. Também não. Isso era uma cena fucking porno que estava aqui. Olha aqui. Está aqui na outra porta. Está aqui na outra porta. Eu estou meio a ver como é que esta porta vai dar. Já percebeste como é que isto faz? Já. Ah, eu estou meio a ver como é que isto faz? Não, 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 não. Olha que os gajos trouxas de gente, olha. O que é que eu vou fazer? Ele fugiu, ele fugiu. Pois. É o maior. É o maior. É o maior. Toma lá. Armas sem cortes. Percebes ou não? Nessa cabeça, malhote. Já mataram-nos? Já, já. Já mataram-nos. Que anda lá. Está nele. A sério, malhote. Ok. Sai porca. Esta é minha. Esta é minha. Toma. Ui, dinheiro. Foi. Será que a gente foi montar a mesa? Montar? Queres montar uma mesa aí? Já vou roubar isto tudo. Ui, o que é isto? Ah, espera aí. Fale com o Dave. Objetivo encontrado. Ele disse que tínhamos de levar a câmera e a bateria, Zé. Tínhamos de levar a bateria. Está a 13 metros. Bora. Sigam-me. Sou eu que vejo os mísseis. Mas vais reparar isto? Ou vais reparar armas? Ah, vou, vou, vou. Olha, vou, vou. Era só para ver se vocês estavam tentos. Saírem da frente e deem-me buscar espaço aí da secretária e eu reparo. Está tudo em cima da secretária. Estão. E agora? Melhorar. Eu nunca sei quais as armas que eu tenho são estas. Estou no máximo, malhotos. Estou no máximo. Estou no máximo. Que doença. Vamos nos narrar. Vamos nos narrar. Na race daí. Olha aqui. Vou soltar, vou soltar. Atenção. Olha aí. Na race daí. Bora, 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 bora. Está aqui uma motosserra. Olha, agora puxei a porta. Está aqui uma motosserra. Está? Ninguém quer. É, mas é para o nível 25. Até o nível 25 é os RX. Está onde? Então toma. Está onde? Está aqui no chão. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aí. Está aí. Olha para ele, mas não olhes para o nigga, velhote. Eu sou o nigga. Eu odeio ser aquele de paneliscas. Pois, velhote. Bota o serra, velhote. Olha aqui. Olha aqui, velhote. Melhora isso. Espera aí. Vou melhorar. Mas espera aí. Primeiro tenho que dropar aqui que eu curto aquela arma dos picos. Oh, velhote. Não apanhas a situação do chão. Vou dropar o quê? Faca de arma dupla de facadas? Ou faca de cana de açúcar? Eu não estou a pensar que venha cana de açúcar tão breve. Por vindo. Vamos lá apanhar isso aqui. Então, se calhar tenho que melhorar isso, não? Deixa eu ver. Ah, ararararara. Motorcerra. Melhorar. Onde está a motorcerra, Zé? Eu tenho motorcerra. Motorcerra está aqui. Ah, estava quase no máximo, Zé! Oh. Velhote. Motorcerra. Tão caro, mas é que eu tenho agora. Deixa eu ver. Brilhante. Simplesmente brilhante. Deixa eu ver. Motorcerra. Eu já dropei qualquer cena. Aramos rapados. Mas calhar vou dropar esta cena aqui, peraí, 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 o homem daqui a nada está a fartar de esperar da câmara. Pera, pera, vocês passam muito nervosos. Sou aqui inglês, taco, picareta, machadinha, lâmina, eu acho que dropa é a arma errada, mas ok. O que é isto, taco? É pá, isto é verdade, é confuso, a sério. Ah não, já tenho mais um espaço, ok, já percebi. Bora, bora, onde é que vocês estão? Estamos aqui na entrada. Então deixa-me lá levar a motosserra na mão, só naquela, uou, yeah. Só da frente, só da frente. Olha, 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 o gajo rodou sozinho, viste? Yep. Zés, temos que ir buscar as baterias para entregar a máquina ao gás com as baterias. Mas deixa-me lá tirar a motosserra e já. Estamos a twister. O que é que ele diz a motosserra aqui? Zés, deixa-me lá ver na caizou, olha lá, é onde? É onde? É inútil, não? Ia 200 metros para lá, velho, para ali. É 200 metros para ali, mas tem que voltar a casa. Não é para ir, acho que não é para ir, é para trás, havia lá atrás à esquerda, ou não via? Vai cada um para o celular? Olha lá, tem um defeito, a motosserra, não consegue escorrer. Deixa-me lá experimentar na motosserra aí, para ver o ouçado. Pois, olha lá. Ih, foi logo esparco. Pois, assim está bem, olha. Deixa-me apanhar o dinheiro. Assim está bem, assim curto. Zés, é só chamarem que o rico começa a abri-los ao meio. Eu não sei se vocês sabem. Vai, 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 deixa aí esse pau rico, olha. Deixa eu ir, deixa eu ir. Olha aí, olha aí, o gajo está a cuspir, belhote? Então... Não, meu belhote, não sei. Olha, olha, vai-me matar. Pô, já fui ao chão, meu. Que fraquinho. É muito fraco, muito fraco. Então, mas o gordo mete-se a cuspir merdas, meu. Então... Então, mas a motosserra é bem da lenda, é fixe, é para zumbis pequeninos. Mas o gordo não morre, ok? É armas com corte, ele diz que é armas com corte. Puta, se mais as armas com corte, mais ao gordo, oh caracos. Bora. Já está, bora. Zés, isto está a 300 metros de nós, temos que ir buscar a bateria ao homem, Zé. O homem não consegue fazer filmagens, só que uma câmera precisa de bateria, Zé. Eu não consigo correr com a carga dos homens. Eu não consigo correr, velho. Este cara é maluco, velho. Ai, esta cena manda logo abaixo. O que é que se passou aqui? O que é que este não morre? Olhem este bug. Olhem este... Olhem um zombi todo... Olhem um zombi todo... Já tumbei, belhote. Está aqui um zombi todo legado... O que é que este gajo não morre? O gajo ficou de castigo. Este gajo não morre, belhote. Ai, esta cena. Mas vocês já viram os zombis todos caem por aí por caminho? Sim, meu. Sei que este gajo já vai estar complicado. Não morre, belhote. Olhem lá, meu. A dar-lhe bué, meu. O gajo não morre. O Madon Serra está quase com os porcos, Zé. O que? Como é que é possível, meu? Estou a cortar bem o gajo. O homem já não tem braço, não tem nada. Tem as tripas de fora aí no morro, meu. Oh, Deus. Zés, narra-se daí, meu. O objetivo está aqui. Já está, já está, já está. Ah, já está. Bora, bora. Venha, venha cá para baixo. Olhem. E o Desert está cá já em baixo, belho. Estava com o Power todo. Eu estava com o Power todo com aquela cena do... E o gajo bateu-me na mesma? Pois. O gajo é BDS. Olhem lá, vocês seguem, meu. Ou tenho que cortar um com a motosserra, belhotos. Sim, sim, sim. Já, vocês é que são malucos. Eu ali na guerra com eles. Oh, mas eu estou morto. Oh, estou lixado com ti. A motosserra é mais ou menos, meu. Vai, corre. Agora já vou de pistola na mão. Ui, está aqui um whisky. Whisky é bom. Whisky é rico. Whisky é rico. Vamos lá, Daddy, precisa de alguma coisa. Espera aí. Espera aí para mim, pessoal. Não precisa de motosserra. Não andas a investigar, tu. E deixa de estar aí. Será para a direita ou para a esquerda, Street? Pois. Morre, malhado. Morre, malhado. A motosserra vai logo expor, espada. Rápido, é? Tu estás a deixar eles todos para trás. Vives. E o Street, é isso mesmo? Ah, pois estão. Pois estão, Zé. E o braço a deitar-me a desse sangue, velhote. Cortei o braço a uma, está a deitar-me a desse sangue. Ah, eu já percebi. Eu já percebi. Eles não morrem logo porque a motosserra está mais fraca agora. Como é que se vê o mapa? Mapa, mapa, mapa. Estamos aqui, direita. Vê lá para que lado é que é, Street? Qual é o mais rápido? Para o objetivo. Street, guia da ilha de Palalai? Posso ver, deixa lá ver. Palanai? É aqui pela esquerda. Aqui, aqui, bora. Sigam, sigam o que eu conheço. Eu conheço isso como se fosse a palma da minha mão. Está aqui um bar? Já queres beber? Ah, estão. Tenho whisky. Não, mas estes whisky não precisas do bar. Está saf já. Bora, é por aqui. Isto parece aquele jogo de dinossauros que eu jogo. Eu conheço isso como a palma da minha mão. É só confiarem. Oh, e na por cima temos veículo. Bora, 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 bora. Siga, 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 siga. Esperem por mim do tempo. Estes gajos estão sempre fã. Não, 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 não. Zé, 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 acelera-me isso, meu malhote. Estou a levar os cordos, meu. Já morri. Pera, 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 pera. Eu entro já. Zé, estou a me atropelas. Estou a me atropelas. Espera aí, malhote. Agora arranque, arranque. Não consigo, Zé. Pera, meu. Ainda não entrei, meu. Agora sim o outro maluco, olha. Agora sim eu. Oh, 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 oh. E tu tens... Oh, 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 oh. Espera, se eu não consigo ainda. Já estou, já estou. Ainda é confusão, malhote. A série de jogo é mesmo maluca. Bora. Estamos a 100 paus. Sempre a fundo, straight. Sempre a fundo. É lá embaixo. E assim com a palma das minhas mãos. Acho que já vamos a luz de caralho. É na linha à direita. Para, para que é aqui. Para que é aqui. É aqui, nessa camada. Não dá para entrar, malhote. Não dá para entrar, Zé. Não dá, não. É madeira muito forte. Porque este gajo é maluco, meu. A série. Aquilo é ferro, aquilo é ferro. Bora, 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 Zé. Aqui é muito complicada. É ferro de madeira? Olha que já andámos nesta vila. Já? Já, já andámos nesta vila. Já, já andámos nesta vila. Olha aqui este gajo. Deixa lá o gajo. Vamos já, mas é direitos à missão. Temos que matar os zombies. Está-se em 130 paus de nós. É tá. Deita, malhote. Percebes-me? Toma. Percebes-me? Toma. Cabeça fora, meu. Bora. Ui, que barulho, malhote. Ai, zombis. Aqui foi onde encontrei o Rick na outra vez. É, mas tu fica para aí. Calma, calma. Vocês me amam longe. Sai. Sai. Oh, malhote. Tens-me a acertar, meu. Eu acerto a toda a gente. No meio dos zombies é tudo. Ai, é só o pão antes. Ai, é tantos zombies que eu trago atrás de mim. Zez, isto é para a direita ou é para aqui? Eu acho que é para aqui ou não. Era para a direita. Deixa eu ver. Vão atrás de mim? Estamos, estamos. Tu vai e tu que és de seco. Até ao fim do mundo. Ui, dentro de água. Não me agrada nada isto. É dentro de água. Ui, base, base, base. Deixa os gajos. Deixa os gajos. Ui, estou dentro de água. Não dá para ir para aqui, Zez. Você está a dar um banco qualquer, meu. Você está a dar um banco qualquer ali. Não dá nada. O gajos não sabe nadar, velho. Não sabe não, Zez. Esquece isso. É para aí. Base, base, vai para zombies. Oh my god. Vira-te. É agora ali à esquerda. Vais ter lá a cena do carniceiro. Do carniceiro? É. Toma. 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 Isto é um zombie para cada um. É. Toma. Eu fico a zombie. Toma. 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 E isso que ganhei o maxilar todo. Toma. Mas este cara não morre, velho. Mas estás parvo ou o quê? Ai. Acabou a dar camelhotos no chão. Uma das pochas de sangue, balhote. Oh my god. Corre, corre, corre. É para aqui. Eu aqui já me estou enterrado. Bora. Zucca. E ainda queda. Zucca. Aí é mesmo em cima do zombie. Tinha de ter carregado para atacar o gajo. Cara. Vila de Olay. É para aqui. Já andámos. Mas agora temos aqui o objetivo. Olha o gordo. 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 Os gordos moram a morrer. Bora. É para aqui. Eu não sei se temos que ir por cima. Mas ok. Pelo menos vamos pela água para limpar o sangue. Eu conheço isto pela palavra nenhuma. Como é que crita um armário? Vou te contar. Não deixa passar. Isso é cá dentro. Acho que temos que entrar aqui. Pois veja. Eu segui o rio. Era no Coisa. Era na... Lembras de quando caíste lá naquele buraco. Tinha aquele zombie mesmo. Made a fake. É aí. Bora. Vai. Abra a porta. Fecha 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 fecha. O que nós temos aqui? Querem reparar armas. Aproveitem já. Não. Querem abrir aqui as caixas. Ui. Deixa lá reparar armas. Melhorar. Reparar. Aí a motosserra está a 0% malhote. Perceves ou não? Melhoria. Tacos. Bora. Vamos embora. O que é que temos aqui? Ui. Já consigo. Olha. Troquei aquela picareta para mim. Estás maluco. Ok. A minha está toda com o picareto feito. Então olha lá. Deixaste ali uma arma Zé. A clave de flange. O que é aquilo? Não sei lá. Já foi o... Deixaste. Está aqui. Ah. Puxou então. É para aí né? Pô está lá o grande alhão outra vez ou não? Não. Não está tudo morto. Está tudo morto. Está tudo morto que eu tenho aqui uma surpresa. Eu tenho uma surpresa para o gás. Ah não vou falar só com o Marcas. Como é que é Marcas? Está tudo ou não? Não. Eu não acredito. Estamos a fazer isto outra vez ou não? Eu sabia que isto estava salvo. Mas meus discípulos isto é a mesma merda de outra vez. A razão por qual eu sou um carniça agora. Eu ouviso a eles. Oh meu Deus. Fui enviado para te encontrar. Ah. Será que estes gás tem a bateria para a gente? Fiquem a distraí-lo que eu estou a roubar. Zés. Nós já não tínhamos feito esta missão. O Captain John Logan. Ah. Nós não terminámos a missão do gajo. Ok. Entendido. Sim. Claro que eu sei. Eu agora pergunto. Eu pergunto. Eu estou. Eu estou. Nós já vimos isto num vídeo anterior ou não? Mas como não completas a missão? É isso. Eu não percebo nada disto. Nós ativámos uma cena que estamos sempre a mandar para objetivos e já fizemos. Já está. Já fizemos. Aparecem os dois ao lado do Marcos. Os dois ao lado do Marcos. Para aparecer na câmera. O que é que fazemos? O que é que fazemos? O que é que fazemos? Fazemos esta e fica para o próximo episódio. Eu vou aceitar. Bom. Já aceitei. Bom. É dois metros de nós. Acho eu. Não. Dois metros está ele. Então. Deixa lá ver. É 260 metros. Minguinhos. Oh Zezocas. Fiquem vocês em cima aí. E vamos terminar o episódio por aqui. Minguinhos. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Dead Island. Obrigado ao grande Street Dazer por terem participado comigo. Como sempre. Não é? Obrigado. Obrigado a mim. Passem na descrição. Tem lá o canal destes dois malucos. E vemo-nos para o próximo episódio. Vocês já sabem aquele gostecinho. Favorito. Partilhem nas vossas redes sociais. Porque ajuda muito a divulgar. E digo que com vocês é rico fazeres. Até a próxima. E fui. Obrigado. Fui. Fui.